Música Papa, mama, se tua filha não te ouve Mama, papa, se teu filho, yo, yo, yo Kuta boé, kuta boé, kuta boé 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 Vou tá aboé, vou tá aboé, vou tá aboé Me quer anamona Puy Me quer anamona Puy Me que anamo na boboi Contablu é, contablu é, contablu é 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 Música 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 So eles what's in the platine Música 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 Olha teu corpo, teu corpo, teu corpo Olha teu corpo, teu corpo, teu corpo, é que vai cumprir Ela é policia, policia, policia Ela é policia, policia, policia Ela é policia, 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 policia Ela é policia, policia, policia Ela é policia, policia, policia Obrigado.